Em 1961, para desenvolver tecnologia e capacitar mão de obra especializada no Brasil, o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, tornou-se a referência nacional na área com competência mundialmente reconhecida. A sede do Instituto fica em São José dos Campos, no estado de São Paulo, onde estão algumas das principais instalações, como o Centro de Rasteio e Controle de Satélites e o LIT, o Laboratório de Integração e Testes de Satélite. O LIT representa uma capacidade no Brasil para montagem, integração e qualificação de produtos espaciais. Ele garante capacidade no Brasil para completamente montar, testar, integrar produtos espaciais, satélites. O INPE também tem importantes instalações na cidade de Cachoeira Paulista, onde estão o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, que fornece a previsão para todo o país, além do Laboratório de Propulsão e Testes, que desenvolve estudos em combustíveis para uso no espaço. A base de etanol e etanolamina e mais um catalisador nele. E eles são hipergólicos. Hipergólico é isso aqui, gente. Ou seja, o combustível em contato com o oxidante, ele entra em combustão normalmente, sem a necessidade de faísca. Ok? Também há centros regionais do INPE espalhados de norte a sul do país, como é o caso do Centro de Monitoramento em Cuiabá e da Base Permanente do Brasil na Antártica. Entre os grandes feitos do Instituto está o desenvolvimento dos satélites brasileiros, como o pioneiro SCD-1, que há 26 anos funciona no espaço, além dos modelos subsequentes, como o SCD-2 e os satélites da família Cibers e o Amazônia. O satélite é dividido em dois módulos. A parte de baixo, nós temos o módulo de serviço, que é onde ficam os serviços essenciais do satélite para manter a missão em órbita. A parte de cima é o módulo de carga útil, onde a gente vem em destaque aqui a câmera, que é a parte que faz os imaginamentos da superfície da Terra, quando o satélite está em órbita. Essa é a missão do Amazônia. Além de construir satélites, o INPE também é uma referência mundial no processamento e na análise dos dados coletados a partir do espaço, mantendo grandes projetos de combate ao desmatamento e às queimadas. O INPE foi criado em 1961 e a área de observação da Terra foi uma das primeiras áreas que surgiu. Dada a extensão territorial do Brasil, você realmente precisa de imagens de satélite, precisa de dados orbitais para acompanhar as mudanças no ambiente brasileiro, que é uma extensão gigantesca. O INPE também foi o primeiro instituto do mundo a disponibilizar as imagens coletadas pelos satélites gratuitamente na internet. O resultado foi excelente e o Brasil foi pioneiro nisso. O INPE foi pioneiro na distribuição de dados pela internet. Depois a gente foi seguido praticamente pelo mundo todo, pela NASA, depois pela Agência Espacial Europeia. Hoje todo o programa Copérnico, por exemplo, está disponível gratuitamente na internet. O Landsat, que agora está na versão 8, distribui para o mundo inteiro gratuitamente também através da internet. A pesquisa desenvolvida no Instituto vai muito além da construção de satélites e se destaca ainda no desenvolvimento de softwares, nanotecnologia, melhoria e desenvolvimento de materiais que podem ser usados tanto no espaço quanto pela indústria. Nós temos uma linha de pesquisa de trabalhar com superfícies de nanotubos de carbono. Essa parte mais escura aqui, bem preta, é nanotubo de carbono. A área de pesquisa básica abriga ainda importantes trabalhos como o setor de astrofísica, no qual está o grupo de trabalho do projeto LIGO, vencedor do Prêmio Nobel de Ciência, em 2017. Do interior da Terra até o espaço limitado pelo campo magnético da Terra. A partir daí nós vamos para um outro espaço, que é o espaço entre o Sol e a Terra, e o próprio Sol. E estudamos a própria estrela, o Sol, como uma estrela de referência para outras estrelas. E aí vamos além. Vamos para os estudos que envolvem a galáxia, o Sol como uma estrela para outras estrelas, estrelas diferentes do Sol, ela como referência, e você vai estudar as diferentes estrelas, diferentes formações. Os buracos negros, a matéria escura, a energia escura. Este é o INPE, que nós iremos conhecer no programa de hoje.